O Glendinha, Flamengo, bom, você já falou um pouco da sua relação, de Zico, você é uma torcedora efervescente, o que você pode falar do Flamengo? E eu queria que você falasse também sobre a torcida do Flamengo, porque é impressionante a gente ver como você tem uma representatividade muito grande na rede social, você fala alguma coisa do Flamengo, cara, pô, a Glendinha, nossa, o que você tem pra falar do Flamengo e da torcida do Mengão? Cara, a torcida do Mengão, gente, a torcida do Mengão é demais, né? Porque, primeiro, que é muito criativa, segundo, que é um termômetro da paciência e da falta de paciência. E é um termômetro que sobe rápido, né? Você coloca embaixo do braço, ela grita. E o que eu gosto da torcida do Flamengo é que é muito unida, e isso pro clube, nesse momento que a gente vive, obviamente que tem um lado negativo e tem um lado positivo, mas quando é pro positivo, e já foi pro positivo várias vezes, várias vezes foi pro positivo, eu acho divertido, eu acho que a torcida do Flamengo tem aquela genuinidade do futebol, sabe? Aquela coisa divertida, aquela coisa raiz da brincadeira, da sacanagem, da implicânciazinha, do cara que chega e defende o Arrascaeta, e o outro que defende o Michael, o Michael, sei lá o quê, o outro que defende o Gabigol e defende o Pedro, o outro que defende o Arão como volante e o Arão como zagueiro. Então, assim, a torcida do Flamengo é isso, né? Mas ao mesmo tempo, a torcida do Flamengo tem aquela coisa que é o seguinte, sabe assim, não fala mal da minha família, eu falo mal do meu irmão, você não vai falar do meu irmão não, porque senão vou te dar porrada, entendeu? Então a torcida do Flamengo pode falar mal do Flamengo. Ah, você não pode falar mal do Flamengo não, porque aí a torcida inteira, sei lá, mais de 40 milhões de torcedores fazem uma barreira e falam assim, aqui não, no meu quintal ninguém mete o pé, entendeu? Então isso é muito legal da torcida. E o carinho que a torcida tem comigo, realmente eu só posso agradecer, né? Porque é um privilégio você ter o carinho dessa torcida que é crítica. A torcida do Flamengo, ela tem um termômetro do crítico, que é um termômetro ácido, é um termômetro perigoso. E comigo, graças a Deus, eles têm muito carinho. E eu agradeço muito esse carinho para a torcida do Mengão, que eu gosto tanto e que eu me divirto tanto.